Muito obrigado Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Albirante, Chefe de Estado-Maior, General das Forças Armadas, Sr. General, Chefe de Estado-Maior do Exército. Ao contrário do que tem sido noticiado, esta audição não é sobre uma operação de tráfico de diamantes de ouro de drogas. Isso é um caso de polícia e uma investigação judicial que está em curso. Esta audição é sobre como é que as Forças Armadas e o Sr. Ministro lidaram com uma suspeita que recaiu sobre dois militares há cerca de 23 meses atrás. E também como é que se previne para futuro a lamentável e excepcional hipótese da ocorrência de suspeitas criminais deste género, que envolva militares, que são totalmente inaceitáveis e obviamente condenáveis por todos nós. Hoje sentimos-nos algo espantados pelo Partido Socialista ser o único grupo parlamentar, pelo menos até agora, ainda vão outros bem a tempo, que faz jus à atuação exemplar e irrepreensível da cadeia de comando militar e também do Poder Executivo, ao lidar de forma célebre com uma suspeita, uma denúncia, um indício, porque era isso e somente isso o que quer que tenha sido reportado em janeiro ou fevereiro de 2020. Só que o devido encaminhamento da suspeita para a alçada judicial é que através da detecção, da averiguação, da investigação, o Ministério Público e a Polícia Judiciária puderam realizar, como prossegue ainda o seu trabalho, e já nada disso diz respeito algum nem aos chefes militares, nem ao Governo enquanto Poder Executivo, nem a qualquer outro órgão de soberania que não os tribunais. Ninguém com boa fé e com bom senso ignora que hoje temos razões, enquanto sociedade, para nos indignarmos com um caso grave e inadmissível, que os contornos objetivos estão em segredo justiça e têm de ser apurados e provados até às últimas consequências naturalmente e, se isso acontece, é porque o Estado de Direito funcionou acima de quaisquer suspeitas de corporativismo e as Forças Armadas deram um importante sinal de transparência, confirmando estar à altura das suas responsabilidades e rejeitando exemplarmente qualquer proteção ou ocultação a quem quer que seja que tenha desonrado e manchado o uniforme português. Também o Sr. Ministro agiu bem e absoluto respeito pelas regras de conduta e pelo memorando de entendimento que o Estado português mantém com a Organização das Nações Unidas para a participação na MINUSCA e que obriga qualquer uma das partes a reportar, da nossa parte de forma genérica e respeitando o Segredo de Justiça, como o Sr. Ministro aqui afirmou, todos os indícios ou suspeitas de condutas desviantes ou ilícitas por parte de elementos no terreno que, no fundo, atuam sobre bandeira e sob mandato da própria ONU. Outros partidos do PSD ou Bloco de Esquerda preferem alimentar polémicas vazias, como uma pretensa falha de comunicação interinstitucional que serviu para justificar os requerimentos desta audição urgente. Para o Bloco de Esquerda, até a Assembleia da República deveria ter sido informada de uma eventual suspeita e, com o respeito que lhe tenho, Sr. Deputado João Vasconcelos, isso só demonstra uma confusão tal com o elementar princípio de separação de poderes e com as competências dos órgãos de soberania, em particular deste de que somos ambos titulares. Já no Partido Social Democrata, no PSD, em vez de reconhecerem a conduta regular das nossas Forças Armadas e do Ministro da Defesa Nacional, na forma como lidaram imediatamente com uma suspeita que veio a revelar-se 23 meses depois e, graças à eficácia e à descrição mantida durante toda a investigação grave e fundada, preferem perseguir pareceres e opiniões jurídicas e ervorar-se em paladinos do relacionamento e do diálogo interinstitucional que, primeiro, não passa pelo Parlamento, porque, felizmente, os senhores não vão tão longe como o Bloco de Esquerda e não consideram que a Assembleia da República devesse ter sido informada. Mas somente o Sr. Presidente da República, Presidente e este, capar com o Sr. Primeiro Ministro, fizeram saber que aceitam as explicações do Sr. Ministro da Defesa e, mais disso, ontem o Sr. Presidente da República ao afirmar que, tratando-se de uma matéria em investigação, achava natural que não houvesse informação a titulares de cargos políticos. Ora, essa versão quixotesca do Partido Social Democrata, que requer, que persiste, que insiste em explicações sobre o porquê do Sr. Ministro não ter informado outras figuras do Estado, não nos parece de todo o ponto essencial da questão, mas sim se quem teve conhecimento das suspeitas iniciais agiu ou não corretamente, a bem da ética, a bem da legalidade. E sobre isso não restam quaisquer dúvidas. Do que sabemos, factualmente, desde o oficial comandante da 6ª Força Nacional destacada na República Centro-Africana, ao Sr. Almirante Sengfa, à atuação condigna da Polícia Judiciária Militar, até ao Sr. Ministro, todos cumpriram exemplarmente com o princípio da legalidade e estiveram à altura do regular funcionamento das instituições e das funções que lhes estão confiadas. Nós ficamos bastante elucidados depois de ouvir os esclarecimentos prestados, em particular os que aqui ouvimos mais diretamente sobre esta situação, dados pelo Sr. Almirante Sengfa e pelo Sr. Ministro da Defesa Nacional. Olhando para o futuro, perguntava ao Sr. Ministro, ao Sr. Almirante e ao Sr. General que medidas foram tomadas para reforçar a fiscalização e o controle, quer a nível de bagagens, quer dos efetivos que operam nas Forças Nacionais destacadas, sabendo, naturalmente, que esta é uma situação excepcional. E para terminar, eu acho que é fundamental deixar aqui uma mensagem. Acho importante relevar que o prestígio das Forças Armadas não sai abalado, aliás, só se reforça com o nível de transparência, de esclarecimento e de escrutínio que a audição nesta Comissão Parlamentar veio permitir. Muito obrigado.